Esse é o prédio que é a nova sede da Unasul, que vai ser inaugurada nesta sexta-feira, com a presença de vários chefes de Estado da América do Sul. Aqui a gente pode ver o policiamento já sendo reforçado na área. Também temos equipes de TV, que já estão montando os equipamentos, satélite para a transmissão do evento. E aqui nessa área, em cedo, será uma apresentação cultural, um show, após a inauguração, como em comemoração, a inauguração da nova sede da Unasul. Esse edifício foi construído pelo governo equatoriano e doado para a Unasul.